Fala aí pessoal, a todos que acompanham o canal Naturais em Destaque Crespim, a partir de agora, sejam todos bem-vindos e vamos atualizar os dados do nosso gigante açude castanhão. Hoje, 25 de abril de 2024, e vamos aos dados pessoal, vamos aos dados. Nas últimas 24 horas, o reservatório aumentou 7 centímetros, muito bom gente, muito bom esse aumento, se Deus quiser, daqui a 4, 5 dias, iremos ter um aporte melhor, porque muita água do rio Salgado está chegando no açude castanhão, achei aqui que foi dia 23, e com certeza logo mais essas águas estão chegando no açude castanhão. Hoje, ele está na conta 91, no centímetro 93. Muito bom pessoal, muito bom, graças a Deus, essas águas para o açude castanhão. O acúmulo total em 2024 é de 4,48 metros, um grande aporte, um grande aporte em 2024, aumentou muito gente, e vai aumentar muito mais, a capacidade total do reservatório é de 6,7 bilhões de metros cúbicos, e o volume hoje do reservatório está em 2,3 bilhões de metros cúbicos, esse volume corresponde a 34,32%. E vamos que vamos pessoal, é muita água gente, graças a Deus, estou chegando no rio Salgado, ainda tem muita água descendo para o açude castanhão, e vai continuando recebendo boas recargas. Para alcançar a cota 94,50, o reservatório tem que aumentar 2,57 metros, é gente, está baixando hein, o que falta para alcançar essa cota está baixando, e muito pessoal. A vazão para o rio Jaguaribe é de 1.396 litros por segundo, para o EB Castanhão 786 litros por segundo. Pessoal, quero agradecer a todos vocês, peço que vocês deixem aquele like, comente aí gente, compartilha se for possível, para dar uma ajuda ao canal aí para nós, vou deixar o pix fixado nos comentários. Valeu gente!